A Ford finalmente se rendeu ao mercado e equipou o Focus com o motor Flex, que funciona com álcool, gasolina ou a mistura de ambos em qualquer proporção. Emílio Camanzi dirigiu o modelo e vai mostrar para você as novidades do Focus 1.6 Flex. Antes tarde do que nunca, diz o ditado. E parece que essa é a filosofia da Ford. Tanto que só agora, depois que todos os concorrentes apresentaram a novidade no segmento dos médios, é que a montadora americana resolveu colocar o motor Flex no Focus. E já não era sem tempo, pois apesar do título de vice líder de venda do segmento, a falta da tecnologia começava a deixar o Focus relegado ao esquecimento no mercado. Com a novidade, pelo menos, ele continua com atributos para se manter na posição. O motor é o mesmo usado no EcoSport e no Fiesta. No Focus ele também se adaptou muito bem, permitindo um desempenho coerente com o tamanho do carro. 1.6 litro de cilindrada, de 103 cavalos que tinha o antigo, que só funcionava a gasolina, agora tem 105 cavalos com gasolina e 113 com álcool. O bom é que esse incremento de potência melhorou o desempenho com qualquer combustível, principalmente nas acelerações e retomadas de velocidade, deixando o Focus 1.6 agradável de dirigir. Veja o número. Uma nova relação da segunda marcha, mais curta, também colaborou para essa melhora no desempenho, principalmente na cidade, quando o Focus Flex se mostra mais ágil por conta da modificação. Mas se o desempenho melhorou, não se pode dizer o mesmo do consumo. Não chega a ser ruim, mas poderia ser melhor do que os 6,1 quilômetros por litro de álcool e os 8,2 quilômetros por litro de gasolina que o Focus fez no circuito de teste. Pelo menos, por conta das alterações feitas no motor, a diferença de consumo entre um combustível e outro diminuiu, ficando em torno de 25%. Nos outros modelos Ford com esse motor que testamos, essa diferença ficava em torno de 40%. Quer dizer, se o álcool custar 25% a menos do que a gasolina, já começa a valer a pena usar o combustível de cano no Focus. Produzido e montado na Argentina com vários componentes brasileiros, como o motor Flex e o câmbio, o Focus mantém a tradição da Ford no que diz respeito ao acabamento. Mesmo nessas versões Flex, que são menos sofisticadas, os materiais de boa qualidade e, principalmente, os arremates bem feitos, deixam o interior agradável. O Focus é também um dos poucos carros desse segmento que acomoda bem cinco adultos. Mas, para não perder o costume, quem vai sentado aqui no meio do banco traseiro, não tem nem cinto de três pontos e nem apoio de cabeça. Uma coisa legal no Focus é o espaço no porta-mala. Para um carro tipo hatch como este, os 350 litros de capacidade são bem razoáveis. Além disso, você pode ampliar o espaço, rebatendo parte ou todo o encosto do banco traseiro. O conforto ao rodar também é bom. O motorista tem todos os comandos à mão. Direção leve e precisa. Bons freios e a estabilidade é coerente com o desempenho e proposta do carro. Os pecados ficam por conta da visibilidade que é ruim para trás e dos pequenos barulhos que surgem aqui dentro quando se anda no calçamento. Enfim, o 1.6 Flex é uma boa opção para quem quer um carro médio. Mantenha as qualidades que fizeram a fama do Focus e ainda melhorou alguma coisa em dirigibilidade e desempenho. Agora, para ficar melhor, só falta mesmo um bom trato no visual. Você também não acha? Tchau! A versão mais barata do Ford Focus 1.6 Flex é a GL, que custa R$ 43.490. A GLX custa a partir de R$ 46.630. E a completa, como a que testamos, chega aos R$ 51.030. Seus concorrentes são o Chevrolet Astra Advantage 2.0 Flex, Volkswagen Golf 1.6 Flex, Fiat Estilo 1.8 Flex e o Peugeot 307 1.6 Flex.